Estica o corpo, estica o corpo Segura na perna dele, segura na perna dele, empurra com força Segura na perna dela, segura na perna O tratamento do campo do Flor de Vila Formosa, onde a NGS faz um trabalho com crianças de 7 a 20 anos de idade Alguns garotos estão treinando aqui na NGS já há algumas semanas e muitos deles não tem material esportivo Chuteira, como pode perceber o garoto não tem chuteira, não tem meião, não tem chuteira O garoto está de bermuda, não tem meião, falta meião Olha, falta meião, olha aí Olha, bermuda, entendeu? O garotinho aqui, seu ídolo no futebol brasileiro quem é? Neymar Neymar, você gostaria de mandar uma mensagem para o Neymar? O que você gostaria de falar para ele? Eu vou te humilhar Gatinhando, gatinhando garoto Não, 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 opa, voltou Voltou, voltou, voltou Pode voltar Não, volta, rapidinho Não, volta, volta O que você gostaria de ganhar do Neymar? Uma camiseta tributada Ah, ok E você, garotinho, seu nome? Cauê Roberto Quantos anos você tem? Doze Doze anos? Cauê, veja bem, você gostaria de fazer um pedido para quem? Para o Alexandre Foto, para ele me ver uma chuteira e um meião Uma chuteira e um meião? Ah, ok Deixa eu ver, mais um garotinho aqui, olha Você está sem chote, está de bermuda Qual o seu nome? Reinaldo Reinaldo Qual a sua idade, Reinaldo? Dezesseis Que posição você joga? Lateral Lateral? Direito ou esquerdo? Direito Direito Você gostaria de mandar uma mensagem para quem? O Jorge Henrique Jorge Henrique? O que você gostaria de mandar para o Jorge Henrique? Ele é um calção, um meião e uma chuteira Que número você calça? É, trinta e oito, trinta e nove Trinta e nove? Valeu Aqui mais um garoto conosco, olha Está de bermuda Gostaria de mandar uma mensagem para quem? Gostaria de mandar uma mensagem para o Geraldo Alckmin Alckmin, o que você gostaria que ele ajudasse? Eu queria pedir um calção, um meião E chuteira também? Não, chuteira também Que número você calça? Trinta e nove, trinta e nove Outro garoto, que seu nome? Marcelo Qual a sua idade? Dezoito Dezoito anos? Que posição você joga? Segundo atacante Atacante? Gostaria de mandar uma mensagem para quem? Uma mensagem para os dons da bola, do Neto Para poder... Ao Neto, olha Para nos ajudar a divulgar o trabalho nosso Nós estamos tentando subir no esporte E gostaria de fazer um convite para ele vir treinar aqui com a gente? Isso Ok, garoto Boa sorte Isso é da minha agora E o seu nome? Para mim Qual a sua idade? Dezoito O que você gostaria de falar? Vou mandar uma mensagem para o Henrique Vence Para quem? Para o Henrique Vence Janos, o que você gostaria que ele fizesse? Para ele me desse um meião e chuteira Que número você calça? Quarenta Quarenta? Ok O seu nome? Queria mandar uma mensagem para o Luiz Fabiano O que você gostaria do Luiz Fabiano? Queria uma camiseta prografada e um calção Que eu passei Que eu ia falando de bastante dificuldades O que número você calça? Trinta e cinco, trinta e seis Trinta e cinco, trinta e seis O garotão aqui O seu nome? Lua Qual a sua idade, Lua? Eu tenho dezenove Que posição você joga? Eu e o lateral esquerdo Todos os lateral esquerdo é bom de bola, hein, meu? Boa Você gostaria de mandar uma mensagem para quem? Para o Neto Neto, qual a mensagem para o Neto? Ah, ajudar a gente aí Dar uns melhão aí, que dá uma chuteira boa Da Nike, tá? De preferência E estamos aí, né? Estamos juntos E dá uma chance para você fazer um teste no Guarani? Com certeza, né? No Guarani, de preferência? É isso mesmo É nóis Aqui Eu sou ruim nisso Você quer mandar uma mensagem para quem? Quero mandar para todos aí do Brasil Infelizmente para o Neto lá Para mandar um uniforme aqui para nós Estar aqui, ó Se agilizando no campo aqui, ó Campo do Flor, aqui na Vila Formosa E aí Eu sou chuteira para todos aqui Tá precisando também Falou, moleque Um abraço para todos Obrigado Ele cuida há no aguantar Ele não tá no aguantar Ele é aqui, ó aqui Ele tá com vergonha Ele tá com vergonha Ele não está com vergonha Ele não tá com vergonha Ele não está com vergonha Quem? O que é isso? Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! Chico, perro! Se fuder vai ter que levar! Ah, mano! Olha o rapo, Felipe! Vai levar lá! E aí, Ivan? Muito obrigado por dar a chuteira pro Negão aqui, né? Não, Negão? E ele tá agradecendo aí, se quiser pode dar mais aí que nós agradece, tá bom? Qual a sua idade? É, oito anos. Quer agradecer o Ivan? Sim. E o que que você vai falar pro Ivan? Obrigada, Ivan, por ter me dado a chuteira e continuar ajudando as pessoas. Valeu, parabéns! Torama aí, parabéns! Ó! Ó! O galotinho aqui, ó! 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 Tá precisando nós pôs de chuteira. Chuteira. Aquele é a chuteira que tá rasgada aqui. Ó! Ó a chuteira aqui, ó! Atenção! O pessoal que não tem colaborado com a NGS pode ajudar. Valeu? Ó! Falta meião. Ok? Esse daqui é monstro, hein? E aqui também. Caramba! Ai! Olha, a galotada da NGS aqui no ProLeste, entendeu? Com os brindes com o Carlão, entendeu? Do Cascata, por profissional amolecado. Olha, ó! Carlão! 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 Valeu! 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 Ih! É inflamado, hein? Deixa eu chegar, deixa eu chegar! Com licença, com licença, com licença! Ih, negu, voce! Eu tô com uma nova aqui, hein? É! Dá microfone aí! Coisa linda, muito prazer! Hoje você vai ser minha, esse corpo me pertence, eu vou pegar você Coisa linda, muito prazer Hoje você vai ser minha, esse corpo me pertence, eu vou pegar você Eu cheguei chegando, tô cheio de rima Na boca do povo, em qualquer esquina Não faz isso não, neguinha, que eu me perco todo Meu pandeiro quebra, meu cavaco chora e eu fico louco Louco pra te ver mexer e descer até o chão Abre a roda pra geral, bate na palma da mão Já dançaram funk aí, agora é a minha vez Consul, do cuica, tamborim, repique, eu vou pegar você Eu sou o samba, tenho certeza que você vai se amarrar Eu sou o samba, tenho certeza que você vai se entregar pra mim Eu sou o samba, tenho certeza que você vai se amarrar Eu sou o samba, tenho certeza que você vai se entregar pra mim Ih, olha o seu Jorge aí, rapaz Chega mais mesmo, velho Ah, colei na banca Coisa linda Muito prazer Hoje você vai ser minha, esse corpo me pertence, eu vou pegar você Coisa linda Muito prazer Hoje você vai ser minha, esse corpo me pertence, eu vou pegar você Eu cheguei chegando, tô cheio de rima Na boca do povo, em qualquer esquina Não faz isso não, neguinha Eu me perco todo E meu pandeiro quebra, meu cavalo chora E eu fico louco, louco pra te ver mexer e descer até o chão Abre a roda pra geral, bate na palma da mão Já dançaram funk aí, agora é a minha vez Com soduco e cartão dura e repique, eu vou pegar você Eu sou o samba, tenho certeza que você vai se amarrar Eu sou o samba, tenho certeza que você vai se entregar pra mim Eu sou o samba, tenho certeza que você vai se amarrar Eu sou o samba, tenho certeza que você vai se entregar pra mim Eu sou o samba, tenho certeza que você vai se amarrar Eu sou o samba, tenho certeza que você vai se entregar pra mim Eu sou o samba, tenho certeza que você vai se amarrar Eu sou o samba, tenho certeza que você vai se entregar pra mim Eu sou o samba Acho que acabo com a minha vida Você me pôs, não pego sem saída Por quê? Fez isso comigo Me entendi que somente a você Tudo que eu podia eu tentei fazer Mas não, não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor A certeza é somente ficar, ficar, ficar E se borrar, oh, oh Não se modra do coração De quem não merece sofrer Não vou ficar na solidão de mão em mão Assim como você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei por você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei por você Mãozinha, mãozinha Palma da mão Quase que acabo com a minha vida Você me pôs no pego sem saída Por quê? É isso por mim Entendi que somente é você Tudo que eu podia eu tentei fazer Mas não, não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor A sua quer somente ficar, ficar, ficar E se enrolar, oh, oh Não se enrolar do coração De quem não merece sofrer Não vou ficar na solidão de mão em mão Assim como você Pode chorar Mas eu não voto pra você Pode chorar Você não vai me convencer Pode chorar Você se lembra quando eu chorei por você Quero ouvir Pode chorar 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 Mas eu não voto pra você Pode chorar Você não vai me convencer Pode chorar Você se lembra Quando eu chorei por você Mas eu não voto pra você Não, não Você não vai me convencer Você se lembra Quando eu chorei por você Não, não Pode chorar Não, não Iremos Eu acho que você veio até o nosso espaço físico Querendo praticar futebol Veja bem, eu gostaria Eu gostaria de fazer um pedido pra você Eu gostaria de montar um time Do carrossel Para jogar dentro da idade Contra os garotos da NGS Seria possível você convocar os seus garotos Trazer todos os personagens? Seria possível? Eles são muito ruins Então vamos treinar você Pra você ficar melhor ainda Pode ser? Ok, eu quero agradecer a sua presença Eu quero parabenizar pelo belíssimo personagem Que você vem desenvolvendo A nossa reportagem vai pro mundo inteiro Se de repente quiser mandar uma mensagem Pra alguma pessoa especial, fica à vontade Eu não tenho ninguém não Eu gosto de todo mundo Ok garoto, boa sorte A Vaz é nossa, a reportagem de Nilson Gonçalves Tem alguma ciência aí? Gatinha Quanto mais o tempo passa Você perde a graça e vai ficar Sozinha Você já ganhou da massa O troféu de a menina mais Chatinha Quem avisa amigo é Se quer ser respeitado Então deixa ir aí Desmancha essa cara e vai se divertir Gatinha Quando mais o tempo passa Você perde a graça e vai ficar Sozinha Você já ganhou da massa O troféu de a menina mais Chatinha Quem avisa amigo é Se quer ser respeitado Então deixa ir aí Quando tira foto Todo mundo ri Faz bem sim Então gemina O ato que está na cara Se liga no peito Quando abre a boca Só fala bobagem Diz que acabou de chegar de viagem De Paris, Espanha, Portugal, Berlim E o nome dela E o nome dela é Cici Se sentindo, se achando O nome dela é Cici Se adorando, se amando Ela se acha A última Coca-Cola do deserto A bunda mais linda do pacote esperto Ela tá precisando De um malandro certo E o nome dela E o nome dela é Cici Se sentindo, se achando O nome dela é Cici Se adorando, se amando Ela se acha A última Coca-Cola do deserto A bunda mais linda do pacote esperto Ela tá precisando De um malandro certo Fala gatinha Gatinha Quanto mais o tempo passa Você perde a graça E vai ficar sozinha Você já ganhou da massa O troféu de alma E ainda mais Gatinha Quem avisa, amigo, é Se quer ser respeitado Então desce daí Quando tira foto Todo mundo ri Faz bem, sinta, gelina Bota aqui na cara Se liga no peito Quando abre a boca Só fala bobagem Tchau